Fala galera, aqui quem fala é o Thiago, seja bem vindo a mais um vídeo que eu trago aqui pro canal peço quem gostou se inscreve galera, já deixa aquele like aí, viva galera e hoje rapaziada, tô aqui com Siena rapaziada, com Siena que não quer subir o vidro rapaziada, o vidro dele aqui não quer levantar aqui deixa eu ligar a chave dele aqui galera, não quer levantar o vidro rapaziada o outro lado funciona o outro lado não levanta galera, só por aqui que levanta aqui tá bacaninha, abaixando e levantando primeiramente rapaziada, quando vocês se depararem com situação dessa vocês primeiro olhem se tá acesa aqui a luzinha aqui galera lá dentro lá se tá acesa a luzinha do vidro lá não dá pra vocês verem aí, porque tá muito escuro o celular não consegue captar lá, mas ele tá lá ó, piscando ó a luzinha acende e apaga acende e apaga, acende e apaga beleza? Primeiramente aí, a gente vai tá fazendo a limpeza aqui nesses botãozinhos aqui beleza? Vamos fazer a limpeza aqui o primeiro passo é esse, viu galera? se tiver acesa aqui a luzinha no caso o meu tá piscando aqui então galera, o primeiro passo é o seguinte primeiro passo, a gente vai tá fazendo a limpeza aqui nesses botões aqui esse é o primeiro passo vou tá pausando o vídeo aqui, vou tá desmontando aqui pra vocês verem aí eu já volto, sem que eu desmontar eu já volto então galera, voltando aqui eu já percebi aqui galera, que tem um óleo aqui, não tem? o cliente andou passando aqui um desigripante galera, um antiferrujo então galera, esse aqui não é recomendado viu rapaziada tá passando antiferrujo aí, desigripante aí, beleza galera? não é recomendado, porque o desigripante ele se torna um isolante entendeu? ele se torna isolante, sem contar que ele pode danificar aí a sua plaquinha aí de botões aí do vidro elétrico aí, beleza galera? vou pausar aqui novamente, vou tá abrindo aqui pra gente tá dando uma olhada por dentro então galera, como vocês podem ver, acabei abrindo ele aqui ó como vocês podem ver aí ó olha aí, tá bem tá bem zinabrado, botaram bastante antiferrujo, ó como é que tá na placa o antiferrujo o antiferrujo ele se torna, ele é meio, ele é óleo galera, tipo um desigripante ele se torna um isolante aqui ó então o que eu vou tá fazendo galera, eu vou tá removendo todo esse antiferrujo aqui rapaziada vou tá dando uma soprada aqui, beleza? e vou tá voltando aí pra vocês aí mostrando pra vocês aí, se vai funcionar ou não a gente vai meter aqui pro segundo passo, viu galera? mas o primeiro passo em 65% dos casos de vidro elétrico de Siena da parte de Fiat aí 65% dos casos são esses ferinhos aqui ó entra água aqui zinabra tudo aqui e eles isolam vou tá fazendo uma secagem aqui, uma limpeza aqui galera e já volto pra vocês aí pra mostrar aí se deu certo ou se não deu só a gente tem aqui pro segundo passo aqui desse vídeo, beleza? então galera, já fiz a limpeza aqui na placa como tinha dito pra vocês aí ó limpei aqui, já montei, sequei bem secadinho usei aqui um soprador térmico pra tá solpando todo aquele antiferrujo que tava aqui e dando uma esquentada na placa pra ver se dava uma soltada um pouco naquele desigripante então galera o nosso vidro aqui do lado do motorista aqui já continua aqui sem funcionar né então o que a gente vai tá fazendo? a gente vai pro segundo passo galera ele não funcionou o que aconteceu aqui nessa limpeza que a gente fez aqui o que aconteceu? esse vidro aqui galera ó ele só abaixava por aqui pelo botão ele só tava abaixando agora ele tá subindo também viu galera ó então aqui a gente já solucionou um problema aqui que já tinha tempo que já havia nesse veículo a gente solucionou limpando esses botão aqui só que o que a gente quer mesmo é funcionar esse vidro aqui que não está funcionando então galera a gente vai aqui pro segundo passo galera qual é o segundo passo rapaziada? o segundo passo é o seguinte galera o segundo passo vocês vão tá desmontando isso aqui rapaziada ó vão tá desmontando isso daqui é muito fácil só dá uma desconhotar isso aqui pra baixo aqui ó é uma trava e vai desconhotar isso aqui eu vou tirar aqui galera que eu vou só com a mão aqui vou dar uma pausada no vídeo vou tirar aqui e já volto com vocês aí beleza galera? então o segundo passo é esse você tá tirando isso aqui ó esse plug aqui que vai pra porta aqui ó ele tá fazendo a limpeza que tá menos plug beleza galera? vou desmontar aqui e já volto com vocês então pessoal acabei de fazer uma limpeza aqui galera não resolveu não resolveu viu galera? então esse aqui foi o segundo passo então pessoal como eu tinha feito aqui a limpeza aqui galera e não resolveu o que que aconteceu aqui? agora tivemos que vir pro terceiro passo viu galera? agora estamos no terceiro passo que é abrir aqui o forro de porta viu? já abri aqui tô aqui instalado aqui agora o que que eu vou tá fazendo galera? eu vou tá vindo com o multímetro aqui galera no motorzinho vou tá desconectando aqui o motorzinho aqui rapaziada ó tô só com a mão aqui galera tá dando um pouco de trabalho porque eu tô só com a mão aqui rapaziada ó agora eu vou tá vindo com o multímetro aqui galera eu vou tá fazendo o teste tá vindo corrente aqui vou dar uma pausada aqui mas já eu mostro pra vocês beleza? então galera eu tô aqui no quarto passo no terceiro passo aqui galera perdão hein tô aqui já no terceiro passo vocês podem ver aqui ó que eu tô aqui botei o multímetro tô acionando aqui o botãozinho ó não tá vindo nada de corrente galera aí é o que vocês podem ver não tá vindo nada de corrente agora galera a gente vai tá indo pro quarto passo galera pro quarto passo o que que eu vou tá fazendo aqui galera agora? vou tá dando um jeito de levantar esse vidro aqui galera todo pra cima aqui vou tá colocando a bateria aqui agora embaixo aqui e vou tá ligando esse vidro aqui pra cima só ligar aqui ó direto aqui na bateria e vou levantar ele e vou tá caçando aqui galera nesse chicote se tem algum lugar rompido aqui galera ver se tem algum lugar rompido porque não tá vindo corrente aqui todos os vidros funcionam menos esse e o de trás então o que que eu vou tá fazendo galera? vou tá conferindo agora por dentro aqui ó essa instalação aqui desse chicote que vem pro motorzinho pra poder saber se ele tá vindo corrente aqui viu galera? agora vou tá conferindo aqui pra ver se ele não tá quebrado em nenhum lugar beleza? vou tá pausando aqui e já eu volto com vocês então pessoal voltando aqui como eu tinha dito pra vocês aí eu tava fazendo aqui uma procurar aqui ver se tinha curto aqui galera nesse fio aqui que vem pro motorzinho olha lá vocês podem ver agora agora tá funcionando perfeitamente aqui galera o vidro aqui agora tá subindo bacaninha então galera aqui o que que eu que é o diagnóstico aqui desse problema desse vidro galera eu fui aqui procurar aqui ver se ele tinha aqui algum fio rompido aqui rapaziada aqui no fio que vem pro motorzinho acabei contastando o seguinte galera ele tá entrando água aqui nos fusivos na caixa de fusivos ele tá entrando água aqui por cima galera e tá zinabando os fusivos aqui beleza? eu vou tá removendo aqui galera agora aqui todos os fusivos e vou tá fazendo limpeza aqui galera e vou tá montando aqui pro cliente aqui e o carro do cliente já tá pronto beleza galera? então foi contastado aqui o problema aqui na caixa de fusivos beleza? é isso aí peço quem gostou se inscreve no meu canal aí viu galera já ativo o sininho aí viu galera quem não é inscrito já se inscreve beleza? então o problema desse carro aqui é nessa caixinha de fusivo aqui vou tá removendo vou tá fazendo uma limpezinha aqui e vou tá liberando pro cliente aí beleza? é isso aí e fui até o próximo vídeo tchau 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 tchau